Boas pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo de GTA 5 Online. Já há alguns dias que não trazia nenhum vídeo, porque eu já tinha anunciado no vídeo anterior que o meu micro tinha variado, portanto eu tenho de gravar com a câmara, já mandei o micro novo pessoal, mas ainda não chegou, está um pouco demorado e portanto eu não tenho trazido nenhum vídeo. Eu também não tenho tido muito tempo, mas as duas coisas juntas são o motivo de eu me trazer. Eu extraigo-vos um vídeo porque existe uma forma de fazer dinheiro infinito, é solo, agora no novo update 1.14, ok? Não é uma forma assim muito prática de se fazer e também não dá para fazer muito dinheiro porque o carro que nós vamos utilizar aqui nos entornos, ele normalmente vale 500 e mais de 500 mil, mas neste vídeo você vai valer 100 e poucos mil, ok? Mas contudo, para aqueles que estão mesmo necessitados de dinheiro, compensa sempre fazer. Portanto eu vou-vos mostrar como é que é, depois vocês avaliem e veem se realmente vale a pena fazer ou não. e deixem também depois a vossa opinião nos comentários, ok? Prontos, o que nós vamos precisar aqui é de ter o carro, ok? Para fazer, para vender. Vou dizer aqui o desenho em torno, é o mais fácil de fazer com esse vídeo também, que eu já vendei quadra, é um pouco mais complicado. Portanto, se vocês tiverem desenho em torno eu recomendo, mas podem tentar fazer com outro. Tem de ter uma cara em régua, ok? É da praxe, e depois o que é que vamos fazer? Vamos aqui, aqui a página da internet, ok? Vamos aqui a viagem em transporte, e podemos abrir logo aqui, logo a legendária, no interesse. Escolhemos aqui um veículo qualquer, escolher aqui a cruz, e fazemos encomendar, mas pronto, aqui agora ele vai pedir aqui para selecionarmos a garagem, ok? O apartamento, a nossa propriedade, e eu não vou selecionar nada, vocês deixam estar aqui quietos, conforme aparece aqui no ecrã, e vamos aqui junto a esta mala da ferramenta, ok? Basta vocês andarem aqui em direção, aqui contra ela, ela vai se mexer, e vamos empurrá-la, é importante que o vosso carro esteja aqui nesta posição, onde está ali os entornos, ok? Ou seja, vamos ver por aqui, nós com a mala vamos empurrar os entornos aqui para, aqui para este círculo azul, que é onde nós podemos trocar os nossos veículos de lugar aqui na garagem. vamos empurrar, vamos empurrar a mala para o lado do cabo, para podermos empurrar para cá, ela as vezes cai, ok? Por vezes a mala aqui cai, depois fica um bocado mais difícil, vamos ver se ela agora passa, passa ai, o cabelo da círculo, boa, lá vai o extintor também por meio de chão, para ficar a garagem um pouco desarrumada, vamos empurrar este lado, um bocado daqui, está bom, tem um bocado mais de empurrar ali a régua, pronto, é como eu já disse, este lixo é, não é difícil de fazer, ok? Mas às vezes é um bocado chato, e eu sou muito sincero, eu também não estou a precisar de dinheiro, mas não vou perder tempo a fazer isso, só estou a trazer aqui para vocês verem como é que funciona, e o que vocês quiserem fazem, agora vou puxar mais um bocadinho para ali, mais um jantinho, pronto, não podem puxar demais, porque também mais um bocadinho, ali, o zoom que estou ali ao círculo, ok? se passam, se põem completamente acima dele, depois já anda, não podem, ai, vamos ver como isto ficou, acho que tinha crescido demais, e daí não sei, pode ser que venha, pronto, agora vamos fazer a back aqui, vamos cancelar aqui esta compra da truça, vamos pressionar o Y ou o triângulo, depende qual é a vossa consola, para entrar no carro e vamos logo puxar o direcional para a direita, até o setinho aqui é para selecionarmos a troca de veículos, aqui, vamos ver se vai funcionar, entrar, pronto, entramos no carro, nós podemos ver, se vocês tiverem dúvidas, se vocês olham lá para o fundo, para o carro, e dá para ver que nós estamos diante, por isso que o zentorno é mais fácil de fazer, agora vamos selecionar aqui o zentorno, que é o carro que nós queremos substituir, vamos trocar aqui pela rébal, aqui, vamos selecionar a rébal, pronto, vocês viram o carro duplicou, agora vamos fazer back, sair, estamos diante do carro, aqui o que temos que fazer é acelerar, pronto, saímos da garagem com o carro, o outro que nós duplicamos está lá dentro, portanto, podemos vender à vontade, não vamos perder os zentorno, ok, agora só temos que ir ali até ao Los Santos Customs e vender este, vocês vão ver que ele não vai valer o que normalmente devia valer, devia valer uns cerca de 500 mil, isso não acontece, portanto, este blitz não é assim um blitz muito, muito bom, mas até o momento que eu tenho visto também não há mais nada, e para vocês fazerem a soldo, eu acho que é mesmo o único que existe para já, portanto, vocês, se estão mesmo a precisar de dinheiro, façam, pronto, estamos aqui, estamos em vender, ele vale 178 mil a 600, não é muito, mas vocês podem fazer isto ilimitadamente, porque vocês não vão ter de esperar o tempo de vender aqui, os tais 45 minutos normalmente se tem de esperar, ok, agora vou ligar até aqui ao mecânico e vou pedir o zentorno para vocês verem que ele está na garagem, ele está aqui, portanto, já o pedimos, acho que ele vai aparecer aqui para trás, espero bem que apareça aqui porque eu tenho um minimap desligado, ok, parece aí maldito, acho que o mecânico que nos tramou, acho que o colocou do outro lado, os tramos, pessoal, eu já testei aí o glitch, ok, já estive aí a fazer testes, já lhe dá para vocês fazerem isto às vezes se quiserem, infinitamente, não vão ter de esperar nenhum tempo pelo mecânico e o glitch, ele funciona bem, ok, não dá vale, portanto, é só um bocado chato, é fazer ali aquela, a manobra da caixa de ferramenta, ok, vezes ela cai, outras vezes o carro vai demais e acaba por ficar encostado lá, ou aquele vidro da garagem, o que depois torna um bocado chato, ok, mas aí com um bocado de prática vocês vão conseguir fazer bastante bem este glitch, vão poder fazer um dinheirinho extra, pelo menos enquanto não existe um glitch melhor do que este, ok, portanto, logo que sei é um glitch que seja mais útil, no total, eu vou trazer novamente para vocês, também espero que o meu micro não demore muito e que chegue de pressa, ok, porque quero gravar mais vídeo e com a câmera realmente isto é um bocado chato, porque eu não gosto muito do áudio da câmera, ok, mas, mas pronto, para já é o que é, é isso pessoal, portanto, vocês já sabem, deixem aí a vossa opinião, o vosso comentário, se este glitch realmente é útil ou não, se gostaram ou não, então é isso, então um grande abraço e até o próximo vídeo pessoal, fui!